Nesse exato momento, nós estamos para Peritoró, Lima Campo, Pedreiras, Trisidela, Bernardo Mearim e Garapé-Gande, Lago do Junco, Lago da Pedra, Lago do Rodrigues. Lago do Rodrigues e estamos também para Paulo Ramos. Estamos aí sob o comando da TV Ouro Vivo, comandado pela jornalista Cacau Maia e da Trisidela do Vale. Eita, Trisidela do Vale, bonita, né, Fred Maia? Você vê que o Fred Maia está fazendo um trabalho tipo o brinco aí na Trisidela do Vale. Meu amigo Paul Guetti, minha amiga Sérgio Helene, meu amigo Romualdo das Ópticas de Nis. Um abraço, Romualdo, hoje no dia do amigo. Um abraço, Pauli Arte, hoje no dia do amigo Paul Guetti. Você merece todos os abraços da vida, né? Olha que coisa bonita, né? Ó, no nosso Giro pelo Maranhão de hoje, vamos ver como foram os dois últimos dias da terceira edição do Arraial de todos os municípios, de todos, Arraial de todos, no município de Lago do Junco. O governo para todo organizou um grande espetáculo de todos os ritmos e cores para coroar a festança. Quem estava lá? A Premier Vídeo. Um Giro pelo Maranhão, Lago do Junco e Adjacência. Joga no ar, vamos lá. Nos fogos iluminando o céu. Na grande roda ou no caminho da roça, no sotaque da orquestra, nos passos da dança, em cada detalhe, o resgate de uma tradição. A Avenida Câmara Lopes, em Lago do Junco, se transformou num grande arraial. O Arraial de todos, que em sua terceira edição, atraiu milhares de pessoas, gente de todas as idades, famílias inteiras que foram prestigiar as atrações que durante onze dias desfilaram pelo Arraial. Nos dois últimos dias de festa, o espetáculo de todos os ritmos e cores para coroar a festança. No penúltimo dia de festa, as brincadeiras produzidas pelas escolas da rede municipal tomaram conta do Arraial. Do vestido de chita ao chapéu de palha, os alunos do sexto ano da escola Osana Gomes Ferreira I buscaram os detalhes nas raízes da tradição para fazer uma quadrilha como antigamente. Quadrilha Pisada do Sertão, formada por alunos da unidade integrada José Nogueira, fez bonito no Arraial. Os alunos da escola Osana Gomes Ferreira encheram o Arraial de ritmo e de cores. E com orgulho de serem jungoenses, fizeram um passeio pelo sotaque da orquestra, num ritmo bem maranhense. O prefeito Osmar Fonseca, a primeira-dama Edna Fontes e demais secretários acompanharam de pertinho a festa de São João. A prefeitura deu apoio financeiro a todas as brincadeiras do município. Além disso, foram disponibilizadas barracas de comidas típicas para escolas da rede municipal para que pudessem arrecadar recursos para as festas de formatura do ABC no fim de ano. E para encerrar a penúltima noite do Arraial de Todos, o Boi Mocidade de Itapecuru trouxe o sotaque da orquestra para animar ainda mais a noite. O batalhão pesado mostrou a força e a beleza da tradição. No colorido da indumentária, nos passos das índias, na coreografia do bailado, o Boi fez um espetáculo fascinante. No dia seguinte, a despedida do São João, o Arraial de Todos, mais uma vez, foi tomado pelo público. E pelas brincadeiras que chegaram para alegrar a festança. A quadrilha Rainha do Sertão da Unidade Integrada, Augusto Assis Rodrigues, abriu a programação de encerramento. Esta é a quadrilha Flor do Sertão de Lago do Junco, formada por alunos da Escola Osmar Carvalho. A brincadeira fez uma apresentação que misturou teatro e folclore e encheu o Arraial de alegria e animação. E para brilhantar ainda mais a noite de despedida no Arraial, 40 anos de história que quase se perdeu no esquecimento. O Boi Brilho da Lua, também chamado de Boi de Pedim, é um símbolo da cultura juncoense. Durante várias décadas, o Boi de Pedim foi uma das maiores representatividades do folclore local. Mas com a morte do seu fundador, a brincadeira ficou vários anos parada por falta de incentivo. Este ano, com o apoio da Prefeitura Municipal, o prefeito Osmar Fonseca, a secretária de Cultura, Glória Pereira, a secretária de Assistência Social e Primeira-Dama, Edna Fontes e JR. Presidente do Boi da Mocidade de Itapecuru, uniram forças para trazer de volta esta tradição e resgatar o brilho de um boi. A secretária Edna Fontes falou da importância desse resgate cultural que começou com a criação da Secretaria Municipal de Cultura. O Lago do Junco está de parabéns com esse trabalho na Secretaria da Cultura, com a Glória, com a professora Glória e o prefeito Osmar. Mas está todo desempenhado. Todas as secretarias estão trabalhando para que o Lago do Junco tenha uma cultura independente. A quadrilha Gaust, da Igreja Católica Cristo Rei, este ano trouxe como temática Quem tem fé pode enxergar o invisível. E como sempre, realizou um espetáculo que une tradição, fé e evangelização. E teve ainda a quadrilha Pró-Jovem, que trouxe para o Arraial a homenagem à riqueza de Lago do Junco, o Babassu. Nas músicas e na coreografia, a animação tomou conta da festa. A quadrilha da educação, formada por professores, coordenadores, diretores e demais profissionais da educação, trouxe um show de irreverência. A quadrilha da educação encerrou a apresentação das escolas. A quadrilha Flor do Sertão de Lago dos Rodrigues também fez bonito no Arraial. A quadrilha apresentou um espetáculo de dança, arte e luxo. E ressaltou a fé do sertanejo. Para encerrar as apresentações, a quadrilha Estrela da Manhã. Vem que o circo chegou, de Igarapé Grande. O público que nos 11 dias prestigiou o Arraial, vibrou com as brincadeiras, se encantou e aprovou a organização. Está muito bom. Não tem o que... Porque nosso prefeito é nota 10. Resgatando a cultura do município. Muito bom. Eu fico gratificado. E eu só tenho a agradecer à população do Lago do Junco, ao nosso juncoense, de ter participado do nosso evento. E quero ter ajudado a resgatar a nossa cultura. E faço, neste momento, um convite para o próximo ano, para a gente fazer melhor. Para mostrar para a população que nós somos capazes de fazer tudo de bom por este município. Em Lago do Junco, na região dos lagos, a Festa Junina consagrou-se como a melhor, mais bonita e mais animada da região. Tudo isso graças ao incentivo de uma gestão que se preocupa com a qualidade de vida de sua gente em todos os aspectos, inclusive o cultural. O Arraial de Todos fica por aqui. Com a certeza de que o resgate cultural em Lago do Junco se fortalece a cada ano. Então, em dois mil e dezesseis, será muito melhor ainda. Arraial de Todos. Organização Secretaria Municipal de Cultura. Apoio Secretarias de Assistência Social e de Educação. Realização Prefeitura Municipal de Lago do Junco. Governo para todos. A paz dessa premia, né? Prefeito aí, com festa bonita. Eu mostrei uns reportagens de Lago do Junco aqui, parece que ano passado, muita coisa. Trabalhando muito esse prefeito aí, viu? Obrigado.